Olá, meu povo! Tudo bem com vocês? Eu espero encontrá-los todos bem! Maior alegria estar aqui novamente falando com vocês, trazendo mais um vídeo aqui para vocês, mais um conteúdo. E nesse vídeo de hoje, quero fazer uma homenagem para a nossa amiga Cícera. Ela que tem o canal Coisas da Cícera e hoje faz aniversário. Mas primeiramente, eu quero convidar você para se inscrever neste canal, ativar o sininho, deixar o seu like, comentar e compartilhar. Então, Cícera, hoje é teu dia. Vim aqui desejar a você a maior felicidade do mundo, as mais ricas bênçãos de Deus sobre a tua vida, que hoje você completa mais um ano de vida, são mais uma data de experiência, são mais um tempo que se passa e possamos dizer, cada dia é mais experiente na nossa vida, na nossa jornada. Cada dia é mais experiente e nós ficamos na presença de Deus e para como nós agir, lutar com o povo ao nosso redor, com a nossa família, com todos aqueles que nós conversamos. E hoje eu vim aqui para parabenizar você por essa data tão especial que é o teu aniversário. Mas eu quero deixar um versículo da Palavra de Deus que está escrito em Isaías, no capítulo 58 e no versículo 11, que diz assim, O Senhor te guiará continuadamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos e será como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltarão. O Senhor guiará continuadamente e fartará a tua alma até em lugares áridos. O Senhor é contigo, minha amiga Cícera, por aonde você andar, por aonde você estiver, mesmo que às vezes você esteja passando por momentos difíceis, às vezes esteja cansada, fadigada de tantas coisas nessa vida que passamos por luta, por dificuldades. Mas o Senhor te guiará, o Senhor te fortalecerá e o Senhor vai mostrar uma luz na sua vida até em lugares áridos, até onde não verem luz, até onde não acreditam no teu potencial. Aquelas pessoas que dizem que você não é capaz, aquelas pessoas que olham para você e dizem que você não vai conseguir, você vai conseguir, vai dar tudo certo, você vai chegar em lugares aonde você nem imagina. Você vai chegar e vai dizer, o Senhor realizou uma grande obra na minha vida. São palavras proféticas que eu estou dizendo aqui para você. Em nome de Jesus aí, receba nessa data do teu aniversário força, energia, graças, bênçãos de Deus sobre você e que Deus te recompense. Já citei no vídeo que a gente fez com a Lígia, mas eu quero dizer assim para você, que aonde você colocar as tuas mãos, seja abençoada, seja próspera, seja ricamente protegida pelas mãos de Deus. Aonde você pisar, que os teus pés, aonde você pisar, seja abençoado por Deus, seja protegido por Deus, seja guiado, que aonde você for, que o nome do Senhor Jesus seja glorificado através da tua pessoa e muitas bênçãos sobre você venham a vir. Que Deus o te abençoe grandemente, que nunca te falta a esperança e a fé de vencer. Que Deus te conceda alegria, paz no teu coração, muita saúde, que venha transbordar de esperança e do poder do Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe grandemente. Um feliz aniversário, minha amiga Cícera, minha irmã em Cristo Jesus. Feliz aniversário para você. Que Deus te abençoe grandemente. Assim como eu disse em Salmos 90, 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, porque o nosso coração alcance a sabedoria. Que você possa contar os teus dias que vão se passando. Que você saiba contar os teus dias, para que você alcance sabedoria no teu coração. Tá bom? Que Deus abençoe, que o Senhor continue te abençoando poderosamente. Que você sempre seja essa pessoa abençoada, essa pessoa maravilhosa, carinhosa da forma que tu és. Tá bom, Cícera? Que Deus abençoe, que você aí receba o abraço fraternal da tua família, de todos que estão perto de você. Que você receba dos seus amigos, irmãos em Cristo. Que todos estão aí te parabenizando. Que você receba dentro do teu coração essa energia, essa força, essa fé, essas palavras de ânimo e de força. Que Deus te abençoe grandemente. Que Deus conceda no fundo do teu coração desejo daquilo que você está esperando e querendo. E saiba que o nosso aniversário foi conduzido diretamente por Deus. Foi o dia que nós nascemos. Foi o dia, foi a data tão especial que Deus nos enviou ao mundo para fazer a diferença aqui na Terra. Para nós transformarmos muitas pessoas através da nossa vida. Enquanto estamos tendo essa força, essa energia, esse fôlego de vida, nós também estamos chamando muitas pessoas para viver. Arrancando muitas pessoas que estão deprimidas, cansadas, sem força para vencer. É a tua vida, é a nossa vida, é a minha vida. E juntas nós vamos ser abençoados por Deus. Deus abençoe, Cícera. Deus abençoe. Beijo, minha linda. Um grande abraço. Um abraço fraternal. Que o Espírito Santo de Deus também te abrace. E te traga muita paz nessa data. Parabéns, minha querida. Deus abençoe. Um grande abraço mesmo no fundo da minha alma, do meu coração. Comemore esse dia. Seja feliz e que Deus te abençoe. Não sei que dia que você vai ver esse vídeo, mas que Deus te abençoe. Hoje é dia 17 do 7 de 2024. Dia real, colocando esse vídeo aqui para você ouvir essa homenagem no fundo do meu coração. Quem falou com vocês é Marinês Marcante do canal Mari Marcante em Variedades. Vão lá pessoal, curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal da Cícera. Coisas da Cícera. E vocês vão amar. Tá bom pessoal? Aqui também. Ativa o sininho, se inscreva. Comente, compartilhe. Não esqueça de deixar o like. Tchau. Deus abençoe todos vocês. Tchau. 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 Tchau.